Amigas e amigos, algumas informações importantes desta segunda-feira, dia 4 de maio. O governo de Pernambuco formalizou a disponibilização de 26 escolas da nossa rede estadual e o Centro de Convenções para a Caixa Econômica Federal, com o objetivo de criarmos centrais de informação para os beneficiados pelo auxílio emergencial. A iniciativa possibilitará que grande parte das pessoas que hoje estão se aglomerando em filas, em frente à agência do Banco Federal, possam ser atendidas pelas próprias equipes da Caixa em um ambiente com melhor estrutura, com álcool gel e seguindo todas as orientações das autoridades sanitárias. Relembrando que o governo de Pernambuco enviou ao ofício à própria Caixa e à Federação Nacional de Bancos uma sugestão de que os saques do auxílio emergencial possam ser realizados em outras agências bancárias de outros bancos públicos ou privados. Assim, vamos estar contribuindo para diminuir as filas que hoje se concentram nas agências da Caixa Econômica. Começamos também hoje uma nova parceria com o Sistema S e o coletivo Unificados pela População em Situação de Rua, para oferecer, já nesta segunda-feira, 2 mil novas refeições para a população em vulnerabilidade social. A distribuição será diária e atenderá inicialmente diferentes pontos da cidade do Recife. Também autorizei hoje a distribuição de 10 mil cestas básicas para os pescadores artesanais do Estado em uma ação que será coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário, pela Secretaria de Desenvolvimento Social e vamos poder contribuir um pouco com o segmento que vem sofrendo muito nesse momento de pandemia. Recebemos também, nesta segunda-feira, 20 mil kits de higiene da empresa Unilever para a distribuição em 500 unidades do nosso Estado. A distribuição será realizada pela Secretaria de Prevenção à Violência e a Secretaria de Desenvolvimento Social e priorizará as comunidades que mais precisam desse tipo de assistência no momento. Também nesta segunda-feira, voltamos a nos reunir com o chefe dos poderes Judiciário, Legislativo, Ministério Público e Tribunal de Contas para discutirmos o atual momento do nosso enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Contuamos as ações realizadas, as ações planejadas e ouvimos, ouvimos as ações que precisarão ser cada vez mais coordenadas diante da situação crítica que passa o nosso Estado. E já agendamos ao longo desta semana novas reuniões com os poderes para anúncios futuros de novas medidas. Por fim, quero reforçar o nosso pedido, vamos manter e intensificar o isolamento social. Assim você se protege, protege a sua família e protege a todos nós. Faça o isolamento social, fique em casa, o momento exige isso.